Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo de técnica, vocês pediram muito vídeos de técnica, estou trazendo mais um aqui Dessa vez eu vou falar de Over 2.5 Express, uma técnica que eu montei, eu vou explicar aqui o passo a passo dela, como vocês podem fazer É uma técnica lucrativa e nesse vídeo vocês vão aprender aí como fazer É uma técnica muito parecida com a técnica de Over 0.5 HT que eu coloquei aqui, já tem um tempinho, vou botar aqui o card em algum lugar para vocês acessarem Que irão ser só ainda, mas ela tem umas diferenças, então eu vou explicar também essas diferenças durante o vídeo para vocês E podem ficar tranquilos que estou planejando já vários outros vídeos de técnicas aqui, tanto Under quanto Over quanto Favorito Enfim, vai ter coisa legal, então já se inscreve no canal aqui para você não perder nada do que vai ter para frente E para quem não me conhece ainda, meu nome é Guilherme, sou trader esportivo, tenho esse projeto aqui de vídeos no YouTube Mas também tenho outras redes sociais, está tudo aqui embaixo também, enfim, vocês já sabem aí o que fazer, é só seguir lá e acompanhar o trabalho Vamos lá, Over 2.5 Express, como que eu pensei nessa estratégia, o porquê que é Express e vou explicar tudo agora, vamos lá É um Over 2.5 para pegar um gol, ou se o gol não sair a gente vai ficar até um intervalo só, tá? Por isso que eu chamo ela de Express, porque você não vai ficar muito tempo nela, vai ficar parte do jogo E você não quer exatamente os 3 gols ou mais, né? Você quer ali um gol só, um gol legal para você Como que eu pensei nessa estratégia e por quê? Eu sempre tento extrair valor, o máximo de valor possível dos mercados E às vezes é difícil você extrair valor do Over 2.5 se você está planejando ficar até o final do jogo, né? Entrar no início e ficar até o final E eu reparava que o momento que você ganha mais é o momento do primeiro gol Quando o primeiro gol sai, ele saindo ainda na metade do jogo, no primeiro tempo Você ganha bastante Só que aí você fica esperando o segundo gol, o terceiro para você lucrar E muitas vezes você acabou ficando prejuízo porque você esperou demais e aquele gol não veio E o momento que o lucro é maior, você deixou de ganhar porque você esperou mais gols Então a minha ideia é pegar um gol Eu estou ali para pegar um gol Eu estou no mercado, numa linha maior, mas eu só quero um gol Então essa é uma estratégia totalmente trader É uma estratégia que você vai precisar sair do mercado ao intervalo Então dessa vez não vou conseguir ajudar muito a galera panther Mas vou até mais vídeos aí para a galera panther Dessa vez é para a galera trader porque vocês vão precisar sair do mercado Vocês vão entrar bem no início do jogo ou até pré-live se vocês quiserem Se seguir os padrões aqui que a gente vai falar Mas tem que sair no intervalo se o gol não acontecer, tá? Mas o importante é essa lógica que eu estou falando Um gol, nosso objetivo é pegar um gol Aos poucos vocês vão entendendo Vamos lá O que a gente tem que fazer? Que parâmetros tem que bater para a gente fazer essa estratégia? As odds do over 2.5 tem que estar entre 1.80 e 2.20 Essa é uma faixa legal É uma faixa de um pouco de indecisão no mercado Porque o mercado ainda está ali achando que vai sair 2.5 ou não Está bem dividido ali, está bem equilibrado esse sim ou não E é uma faixa onde a gente vai lucrar mais Porque onde a gente vai lucrar é na diferença Do valor que a gente pegou para o valor que ele está depois que o gol saia Então se a odds, por exemplo, está 1.60, 1.50 Você vai pegar, mas você vai lucrar pouco Porque ela vai cair pouco Agora, se ela está 1.80 ou 1.90 Ela vai cair bastante É esse intervalo que a gente vai ganhar Então essa faixa eu considero ideal Se você quiser botar 1.90 até 2.10 Para filtrar um pouquinho mais os jogos Sua taxa de acerto vai aumentar um pouquinho Isso vai ser legal Mas você vai fazer menos jogos Então eu trouxe aqui 1.80, 2.20 Vocês vão ajustando aí para vocês Claro, gente Essa estratégia não é totalmente... Tem que ser a seguir da risca Vocês fiquem à vantagem para adaptarem ela E tentarem melhorar, inclusive Aumentar a taxa de acerto Me falem depois Comentem aqui Ah, Guilherme, peguei essa estratégia Alterei aqui e ali e melhorei 3 é isso A gente pegar uma ideia e ir melhorando Eu estou compartilhando com vocês a minha visão Vocês vão melhorar Espero que vocês melhorem e depois me digam Como vocês fizeram Tá bom? Então essa é a faixa de odds que é importante Outra coisa As equipes têm que estar com mais de 70% de over 0.5 HT Tá? Ah, mas Guilherme, por que tem que estar com 70% de over 0.5 HT A gente não quer ficar para o segundo A gente não quer ver o... Dane-se se vai ter 3 gols, 2 Eu só quero o primeiro E eu quero que o primeiro saia no primeiro tempo Então, 70% Já falamos de porquê de 70% né 70% de over 0.5 HT Lembrando, de novo Vou botar em algum lugar aqui O... A técnica de over 0.5 HT Porque é legal também para vocês Entenderem se preferem fazer ela Ou preferem fazer essa aqui Tá? Vou mostrar rapidinho Como vocês acham Esse 70% de over 0.5 HT Porque como eu acho a odd Vocês sabem É só olhar na Betfair Mas como eu acho A gente vai achar Esse 70% de over 0.5 HT Deixa eu só trocar de tela Aqui nós temos a tela Do... Do Soccer Statics Tá? Eu estou aqui na La Liga É só você vir aqui em Ralph E aí você pode descer Ó, tem algumas informações Todas relacionadas ao intervalo Mas a informação que a gente quer Está aqui ó Essa é a informação que a gente quer O over 0.5 No intervalo Taxa de over 0.5 É a quantidade de vezes Que aconteceu para cada equipe Da La Liga Tá? Então é isso que é importante para a gente Pode até se você quiser Dividir entre casa e fora Estou vendo o total Mas você pode dividir entre casa e fora E qual é a ideia aqui? Pegar quem tem mais de 70% E vai se enfrentar Então, por exemplo Se tiver um jogo entre Vilha Real Que tem 73% E Celta de Vigo Que tem 79% É um jogo bom para fazer É um jogo bom Porque as duas equipes Tem mais de 70% De over 0.5 HT É um jogo que entra Nos nossos parâmetros Bateu a odd Bateu esse aqui Beleza Esse é o nosso jogo Tá? Agora O Sasunha 64% Não vale a pena fazer Jogos que tem o Sasunha Envolvido Não vale a pena Jogos que tem o Sevilha Olha o Sevilha Marca 38% De Marca não Aqui é marca e sofre Mas tem over 0.5 Nos seus jogos Em 38% É muito baixo Muito baixo mesmo Nada de fazer o jogo do Sevilha Nessa estratégia Entendeu? Então É só olhar aqui Que vocês vão ver Bateu o parâmetro Do percentual Bateu o parâmetro Da odd O jogo já está Ativo Para você fazer Vamos voltar aqui Para a nossa tela Já está Já está válido Já está legal Para você fazer E aí Você pode entrar No início do jogo Nos primeiros minutos Você pode entrar Em pré-live O quanto antes Você entrar melhor Diferente das duas Estratégias que eu coloquei Que é legal Até você esperar Uns 15 minutos 20 para poder entrar Essa aqui não Essa aqui Quanto antes você entrar Melhor Por quê? Porque se o gol Sai muito cedo Você lucra mais Quanto mais cedo Sai o gol Maior o lucro Que você tem Porque a queda Da odd Que você comprou Até o mercado Que ela vai se ajustar Vai ser maior A odd Que Vamos supor aqui A odd Do 1.5 Que é o mercado Abaixo do nosso Ela vai subindo Até chegar Ao valor Que você comprou 2.5 Então em algum momento Ela vai chegar 1.90 2 E esse momento Vai ser perto Do intervalo Tá? Então depois desse momento Um gol mais Já não é suficiente Para você Um gol Você ainda não vai estar No lucro Você vai precisar De 2 De 3 E qual é o nosso objetivo? Um gol já lucrar Então quanto antes O gol sair Melhor para a gente Ao longo do jogo Do primeiro tempo O gol está demorando Você vai vendo Que quando ele sair Você vai lucrar menos Até chegar o momento Em que só ele sair Você não lucra nada Você fica no 0x0 Já não é suficiente Para você Usar essa estratégia E isso bate Mais ou menos no intervalo Por isso que a gente Tem que ficar até o intervalo Porque mais ou menos No intervalo É o momento Em que aquele gol Sair depois daquele momento Já não é legal Para a gente Tá? E quanto antes Ele sair Melhor Se ele sair com o minuto de jogo Nossa, perfeito Você ganha aí 70 80 ticks Agora, se ele sair aos 40 42 Talvez você ganhe 1, 2 ticks A sua curva de ticks Vai reduzindo Conforme o jogo Vai passando O primeiro tempo Vai passando E o gol não sai Tá? É importante saber disso Até porque é uma diferença legal Para as outras estratégias Então se você está sentindo Que sua análise Está legal E você acha que o gol Vai sair cedo Porque você fez uma análise pré E viu isso Ou o jogo começou Muito frenético E você acha que o gol Vai sair cedo Enfim Bateu esses parâmetros Aqui Sentiu o jogo E viu isso Ou no pré-live E viu isso Pode entrar Tá? Não esqueça Aí agora a gente vem Para essa outra parte Aqui que também É importante Deixa eu trocar a tela aqui Não esqueçam Não esqueçam disso aqui Porque aí Você tem duas situações O gol pode sair Ou o gol pode não sair Você vai ter red Nessa estratégia De vez em quando Não vai ter sempre green Não É uma estratégia infalível Até porque não existe Mas a gente tem que Entrar nela Já sabendo Que a gente pode ter o gol Ou pode não ter Que a gente pode ter lucro Ou pode ter prejuízo Então já vou explicar Para vocês aqui Quanto vocês vão ter lucro E quanto vocês vão ter prejuízo O gol O gol saiu Você vai sair da operação Imediatamente Eu aconselho Que você não faça freebet Que você não espere Mais um gol Essa estratégia Vai ser melhor Vai funcionar melhor Eu já fiz alguns testes E posso te falar isso Se você sair Assim que o gol acontecer O gol acontecer O que é shout Ou sign edge Tá? E lembrando Quanto mais no início Do partida O gol sair Mais você lucra Se sair muito No finalzinho Do primeiro tempo Talvez você fique Até no zero a zero Tá? Mas se o gol não sair Aí Até o intervalo Aí você tem que Abandonar a operação Abandonar em edge Ou abandonar em Cashout Mas tem que sair da operação Você não vai fazer O segundo tempo Você não vai ficar Para o segundo tempo E a gente já percebeu Que a taxa de acerto Eu já até falei isso Em outros vídeos Ou em outro lugar Aqui do Acho que no Instagram Não lembro A gente já sabe Que a taxa de acerto É de 68% Então em 68% Dos jogos Vai sair um gol No primeiro tempo Então você vai pegar Esse gol no primeiro tempo Só que quanto mais cedo Ele sai Mais você vai pegar Você pode pegar 70 ticks Você pode pegar 1 Igual eu falei Na média A gente tem mais ou menos 35 ticks Que você consegue pegar Tá? Então você vai pegar Ticks maiores que 35 Menores Mas na média 35 ticks É o que você vai lucrar No longo prazo Nas vezes Que o gol sair Tá bom? E nas vezes Que o gol não sair Que são as outras 30 32% Das vezes Que você fizer Essa entrada Você vai perder Mais ou menos 70% Do seu stake Porque você está No over 2.5 Mas ainda tem o segundo tempo Você não vai fazer Mas ainda tem Então o mercado Não comeu 100% Do seu stake ainda Ainda tem uma gordura Que seria usada No segundo tempo Que a gente não quer isso Mas até Até o intervalo Bate um 70% De 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 prejuízo Caso o gol não saia Tá? E aí quando não sair Vai ter 70% Esse cálculo No longo prazo Vai te dar lucro Vai te dar lucro As vezes que você ganhou Multiplicado por quanto você ganhou E as vezes você perdeu Multiplicado por quanto você não se perdeu Vai funcionar Seguir essa estratégia vai funcionar E por que que a gente faz Essa parte aqui em cima Selecionar esse estilo de odd E esse 70% De over 0,5 HT Pra conseguir melhorar Essa taxa de acerto Pra conseguir aumentar um pouquinho Esse 68% Que é o geralzão De gols no primeiro tempo E reduzir um pouquinho Do momento que não sai gol Por que? Porque a gente tá filtrando jogos Selecionando jogos Com mais evidências ali Históricas De que pode sair o gol Então Vai dar bom Se você seguir essas regras Ou se fizer adaptações Subas Mas enfim Pequenas adaptações Pra fazer isso No longo prazo Vai ser lucrativo É uma boa técnica Eu tenho um lucro legal Nessa técnica Recomendo Você vai entender Melhor a hora de usar essa Melhor a hora de usar A de over 0,5 HT Melhor a hora de não usar Nenhuma das duas Enfim Comentem aqui embaixo Também Se vocês gostaram Dessa técnica Se vocês já conheciam Se vocês Acham que alguma coisa Pode ser ajustada Se vocês querem fazer Teste em cima dela Ou já querem sair usando agora Mas é uma técnica pronta É uma técnica que eu uso E está aí De presente Pra vocês Beleza? Quem não Não curte ainda Não segue ainda As minhas redes sociais Já falei que está tudo aqui embaixo É só seguir lá As redes Tem sempre algum conteúdo Legal pra vocês Esse vídeo Se foi pertinente pra vocês Se foi relevante Deixa o like aí Estou dando uma técnica De presente pra vocês Então deixa o like Se inscreve pra outras técnicas Que eu vou mandar aqui Daqui pra frente Enfim Comenta também Tamo junto aí E até o próximo vídeo